Tratamento de oleiras escuras e profundas e bolsas palpebrais. Aqui podemos ver bolsas palpebrais e oleiras escuras e profundas. Aqui podemos constatar que ao colocar ácido hialurônico nas macas do rostro, nao só melhoramos a estética, mas também reducimos oleiras e bolsas palpebrais, ácido hialurônico nas macas, redução das oleiras, atenuación das bolsas palpebrais, con só colocación de ácido hialurônico nas macas, melhorando a região palpebra-malar. Ao dar volumen à macas do rostro, encurtamos a distância palpebra-malar. Estética é atenuación de distância palpebra-malar. A beleza e juventude estão relacionadas com uma distância curta palpebra-malar. Podemos ver o melhoramento da região palpebra-malar, o encurtimento da distância palpebra-malar e a atenuación das bolsas palpebrais. Só colocando ácido hialurônico nas macas. E aí E aí Se inscreva no canal.